E o Brasil acumulou no ano passado saldo positivo nas trocas comerciais com o exterior. Quem comenta é Ricardo Caldas. O nosso tema de hoje é a balança comercial brasileira de 2021. E para tratar de um assunto tão importante, nós elaboramos uma arte com apoio da nossa equipe de produção para mostrar para você, telespectador, o que aconteceu em 2021. As nossas exportações chegaram, no ano passado, a mais de 280 bilhões de dólares, o que é um recorde, e representa um crescimento de 34% em relação ao mesmo período de 2020, o que também é outro recorde esse crescimento. Do lado das importações, nós tivemos mais de 219 bilhões de importações, também com um crescimento expressivo de 38,2%. O resultado dessa combinação de exportações e importações foi um saldo de 61 bilhões de dólares, um aumento de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. Como é que foi possível chegar a esse resultado? Graças ao papel desempenhado por alguns produtos, como, por exemplo, o aço semiacabado, máquinas, equipamentos, mas, em particular, eu gostaria de mencionar o setor extrativo, que teve um crescimento de 62,4%, atingindo quase 80 bilhões de dólares em exportações. E aí, nesse caso, destaca-se o minério de ferro e o petróleo, que é cada vez mais importante nas exportações brasileiras. O complexo soja, não preciso nem mencionar, que também sempre foi, nos últimos anos, tem sido um produto de destaque nas exportações. Todo o complexo, desde a soja em grãos, farelo de soja, óleo de soja, tudo isso contribui para esse resultado excepcional que nós tivemos em 2021. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.